Quando se fala de um buraco negro, não se vê, mas vê-se esse tipo de buraco negro quando tem um disco de agressão que está a rodar à volta dele. A parte à volta, aquela parte luminosa que se vê, basicamente é um disco de agressão, é matérico que está a rodar muito rapidamente em torno do buraco negro, quase à velocidade da luz, muito rapidamente mesmo, e vê-se uma zona um pouco mais luminosa porque o disco também está a rodar. Então, a parte que está a aproximar-se de nós é um pouco mais luminosa. Há um disco de agressão de matéria que está provavelmente num estado de plasma, extremamente aquecido, etc., e que em condições bastante extremas, mas que está orbitando em torno do buraco negro e que, dado que o buraco negro encurva extraordinariamente o espaço à sua volta, nós quando vemos aquelas imagens que apareciam, por exemplo, no filme Interstellar, nós estamos a ver, por um lado, uma banda, no fundo um anel que está à volta do buraco negro, estamos a vê-lo do lado da frente e de trás, no fundo. Nós estamos a ver a luz que, de outra maneira, não nos chegaria, que estaria na parte obscura do buraco negro para nós, se é que há uma parte obscura, ou seja, a parte de trás. A luz é encurvada, como está muito perto do buraco negro, a luz que sai, que é emitida para o nosso lado, a partir desse disco de agressão, e encurva de tal maneira que nós o vemos como aquela auréola que se vê em cima e em baixo do buraco negro em relação ao plano onde está realmente o disco, que é um plano equatorial, por assim dizer. Também tem uma sombra, tem uma parte luminosa, e essa sombra é fundamental para ver aquilo que nós chamamos de um buraco negro, que tem um horizonte de acontecimentos. Se não houvesse aquela sombra, e caso a imagem estivesse muito bem feita e bem tratada, certamente não seria um buraco negro, está bem? De modo que é mais uma prova da própria teoria de Einstein, que não só prevê, mas parece que confirma esses objetos exóticos que são os buracos negros. As distâncias que estamos a ver a imagem, a luz que estamos a receber é a luz de gás, mas especificamente de plasma, é muito, muito quente, portanto é uma combinação de... E tem mais, é por acaso, portanto tem a parte de o disco da creção, que é a parte que produz radiação térmica, é um gás muito, muito quente. Depois temos a parte de, que se chama a última órbita fotónica, que basicamente é um anel muito, muito fino, mais brilhante. E depois, combinado com isto, ainda temos a terceira componente, que é do jato. No caso da M87, sabe-se a natureza e estuda-se muito o jato da M87, portanto sabe-se que há alguma contribuição do próprio jato, porque sabemos que também estamos a observar o sistema de cima. Os resultados agora foram apresentados, em maio, o interessante é que não se sabe, não há observações de um jato a sair neste momento, observações diretas deste ambiente em torno do buraco nexo supermassivo, mas as observações mostram que há evidência para que nós estejamos a ver o sistema de cima e muita da radiação que estamos a ver, não é tanto do disco de regressão, da sombra do buraco negro, mas o estarmos a ver este jato, ou esta outflow, que se diz, esta ejeção de material vista de cima e estamos a ver uma contribuição também dessa parte. Essa parte pode ser também gás, se for de uma outflow, mas se for um jato já é o que se diz emissão de sincrotrão. Portanto, são eletrões a seguir um campo magnético polimado e que é constantemente a emitir radiação. O disco de agressão, quando roda, muito rapidamente, emana na parte perconicular campos magnéticos que são tipo autoestradas para matéria carregada, o tal plasma. E nesse sentido, parece que houve aqui uma emissão muito forte desse plasma. Já há observações nos raios X e nos raios gamma e que mostram umas estruturas assim mais ou menos cônicas que se propagam desde o núcleo da galáxia e perpendicularmente ao disco. E isso pensa-se que é resíduo de atividade passada do buraco negro supermassivo. Portanto, é também outra das evidências, porque é muito semelhante ao que se vê nas galáxias propriamente ativas, aquelas que têm o buraco negro realmente a acreditar muita matéria e a produzir, por essa ação da agressão, a produzir muita radiação. Caso o nosso buraco negro tenha originado estas bolhas de Fermi, à volta de 10 milhões de anos, isto é, no passado cósmico é muito, muito curto, não é? Isso quer dizer que o nosso buraco negro era muito ativo no passado recente. Atualmente é muito passivo, ok? Tem um disco que roda muito rapidamente, mas não é ativo. E estas bolhas são enormes, são o equivalente à distância, cada uma, para baixo e para cima, tem o tamanho que é basicamente a distância do sistema solar ao centro da galáxia. Portanto, são enormes. As outras evidências são o que se chamam ecos, que é basicamente quando o buraco negro está em atividade, ejeta a radiação, ou manda a radiação, e há umas nuvens perto que se aquecem ou que se ionizam e depois é tipo um triângulo. Primeiro a energia vai para este lado e depois é que vai para vocês. Portanto, há este delay. Portanto, a radiação que veio aqui já passou, nós não a detectámos porque a sociedade não estava desenvolvido o suficiente para fazer esta detecção, mas este delay, este atraso de ir para aqui e depois é que vou para aí, permitiu saber que há centenas de anos atrás houve efetivamente uma atividade maior do buraco negro. Nós não vemos jatos no buraco negro no centro da nossa galáxia. Uma, porque a nossa galáxia é menos, e o nosso buraco negro é menos ativo do que o buraco negro na galáxia M87, como a imagem que foi feita em 2018. Por outro lado, quando nós olhamos para o centro da nossa galáxia, nós estamos a olhar através de uma grande camada de gás e poeiras. Portanto, é muito mais difícil ver qualquer coisa e para escrutar o que é que acontece no centro da nossa galáxia, nós temos de olhar no infravermelho. Então, torna-se mais difícil ver esses jatos, se eles existirem, mas nós estamos à espera que eles não existam, porque mais uma vez a nossa galáxia é pouco coartiva. Este disto da creção alimenta o buraco negro por ano com uma massa equivalente a um bocadinho menos da Lua. Portanto, estamos a falar do tamanho do horizonte de ventos deste buraco negro, é metade da órbita de Mercúrio. Está rodeado deste plasma, vá, mas por ano só é absorvido o equivalente a um bocadinho menos da massa da Lua. Então, acho que desta maneira dá para ver mais ou menos o quão pouco ou o quão ineficiente a alimentação deste buraco negro é. Mais do que um impacto direto, eu acho que isto é uma construção, não é? Ou seja, é mais uma peça para o nosso conhecimento sobre as galáxias e sobre a nossa em particular, que é bastante importante, os seus constituintes e os fenómenos físicos que se passam nela e que nós depois temos outras evidências que, de facto, condicionam a sua evolução. Mas aqui eu acho que o fundamental realmente foi termos a melhor confirmação de que realmente existe um buraco negro supermassivo também no centro da nossa galáxia, porque desde que eles foram propostos como existindo no centro das galáxias e sendo responsáveis por algumas das observações que nós registávamos, foram-se coletando várias provas que apontavam que realmente esse era o cenário, mas acho que esta é a melhor de todas e é, de facto, espetacular. Portanto, dado que realmente esta é a melhor prova que temos, a de saber que realmente todas as galáxias, em particular a nossa, têm um buraco negro supermassivo no seu centro e a nossa até é uma muito calminha, não é? Nós dizemos ali que o buraco negro está aqui a excente, não está assim a provocar grandes sobressaltos ali no núcleo da galáxia, mas está a fazer coisas, não é? Nós vimos a imagem e vemos que há realmente radiação a ser emitida ali na vizinhança por a ação também da presença do buraco negro e isso tem impacto nas galáxias, tem impacto porque se calhar agora está tudo muito calminho, mas no passado pode ter a galáxia passado por uma fase mais ativa naquela região e o que nós vemos noutras galáxias que estão de facto nessa fase é que há produção de muita radiação, de muita energia e também de movimentação, injeção de matéria e isso vai ser, às vezes pode ser dramático, vai galáxia em termos do que é que afeta depois, por exemplo, a sua capacidade de formar novas estrelas, não é? Não é completamente claro qual é o mecanismo, a relação entre a existência de buracos negros supermassivos no centro das galáxias e o próprio processo de formação de galáxias, ou seja, poder-se conceber que era uma espécie de semente em torno da qual finalmente uma galáxia iria formar-se, ainda que o processo de formação de galáxias envolve matéria escura, mas não na forma de buracos negros, portanto a cosmologia necessita de formas de matéria escura para criarem grandes poços gravitacionais de maneira a poder construir ou constituir galáxias por acessão para esses poços, portanto a acumulação aí, da mesma maneira que uma cidade como Londres terá começado com um conjunto de casas que depois foram atraindo pessoas para lá. Desde quando é que se formaram buracos negros supermassivos, ou a partir do buraco negro do centro da nossa galáxia, que tipo de buraco negro é que é e desde quando é que está cá, portanto há diferentes cenários para a formação destes buracos negros supermassivos, podem ser através da morte de várias estrelas primordiais, muito massivas, compostas só por hidrogênio L e talvez um bocadinho de lítio, mas colapsaram-se muito massivas, centenas de massas solares colapsaram, formaram grandes, ou resultaram depois em grandes buracos negros estelares que depois se uniram, talvez, não sei, num enxame deste tipo de estrelas, depois criaram e foram comendo, foram absorvendo material. O buraco negro influencia o ambiente a seu redor, os corpos, as estrelas que estão em seu redor, e isto é bastante importante, por acaso, porque foi exatamente assim, por esse efeito, que nós ficámos a saber que existia um buraco negro dentro daquelas órbitas. Portanto, isto foi um trabalho de décadas, que foi então coordenado por Andréa Gens e Reynald Gensel, que depois culminou na atribuição do Prémio Nobel da Física em 2020, e o que eles fizeram foi, precisamente, fazer o rastreio das órbitas daqueles corpos à volta de um objeto, nós não sabemos exatamente o que era, mas pela forma das órbitas, pelo período daquelas órbitas e pelo tamanho das órbitas, portanto, os objetos estavam mais próximos daquele corpo, nós conseguimos perceber qual era a massa daquele corpo e qual era o tamanho máximo daquele corpo, e tornava-se, então, evidente que teria de ser um buraco negro. E isto foi agora confirmado com esta imagem que foi feita pelo Event Horizon Telescope. O buraco negro não é, às vezes, como as pessoas pintam, um buraco que suga tudo. Não é bem assim. Portanto, a força gravitacional, agora, mesmo sem ir à relatividade geral, a força gravitacional depende de duas quantidades, que é a massa dos corpos e da distância entre eles. Portanto, por exemplo, se o nosso Sol, de repente, se transformasse num buraco negro, se encolhesse, com aquela massa, encolhesse num objeto muito pequenino de 3 km de diâmetro, então, nada aconteceria à órbita da Terra. A Terra continuaria na sua órbita normal, só que oito minutos depois nós saberíamos que o Sol tinha desaparecido. Enfim, nós deixaríamos de receber luz. Portanto, o nosso Sol continuará na sua órbita normal e não será sugado, e está tão distante do buraco negro que não será sugado pelo buraco negro. Se o buraco negro está, efetivamente, no centro da Via Láctea, eu acho que é difícil definir, porque tens diferentes componentes, tens a parte do solar, tens a parte do gás, tens a parte da poeira, que é menor, e parte destas componentes não tens um conhecimento total destas três componentes, ou quatro componentes. Portanto, é difícil definir o centro, onde é que é o centro, portanto, o que nós fazemos é que assumimos que o centro da Via Láctea é o buraco negro, porque supostamente está no centro, está ali no meio, mas não quer dizer que, dinamicamente, esteja no centro. As pessoas estavam à espera de ver um buraco negro, cujo eixo de rotação estava minimamente alinhado com o eixo de rotação da galáxia, isso devido a vários motivos, um dos quais é que nós sabemos que a nossa galáxia tem umas bolhas muito exóticas, que se chamam as bolhas de Fermi, que são bolhas que foram emitidas há muitos milhões de anos, à volta de uns 5 ou 10 milhões de anos, em tempos cosmológicos, é muito curto. E essas bolhas de Fermi foram descobertas pelo Telescópio Espacial Fermi, em 2010, e nós pensamos que tem uma origem da própria emissão de jatos por um buraco negro supermassivo que existe no centro da nossa galáxia. E é nesse sentido que estava-se à espera que o eixo de rotação do próprio buraco negro estivesse alinhado com o eixo de rotação da galáxia. Embora não seja necessário o que dá o eixo de rotação, o que dá essa rotação, esse suposto momento angular, um spin, não é bem a galáxia, é a matéria que está a cair dentro do buraco negro. Isto é, temos matéria que cai radialmente, mas roda muito rápidamente em torno do buraco negro, fica achatada, e é essa matéria que vai entrar no buraco negro, ou então que pode também surgir jatos. E é essa matéria que dá a rotação ao buraco negro, de modo que, em termos de dimensão, o buraco negro tem dimensões muito mais pequenas do que a própria galáxia, de modo que não é necessário que o eixo de rotação do buraco negro supermassivo esteja alinhado com o eixo de rotação da galáxia. Estamos a ver aquilo de cima, mais ou menos, com uma inclinação de 30 graus. Nós estamos no dígito da filátea, mas depois este sistema, no centro, no centro, está orientado diferente, de uma maneira diferente. Portanto, tu tens um sistema no centro que leva com tudo. Tens, talvez, um atrito dinâmico de todas estas estrelas à volta, depois tens todo o material que entra neste ambiente, pode vir de todas as direções. Portanto, mistura ali tudo e, às tantas, o que temos a ver é um sistema que estamos a ver aquilo de cima, que não tem nada a ver com a orientação do dígito galáctico. O dígito não está no mesmo plano do plano da nossa galáxia. Portanto, isto é bastante interessante, na verdade, nós ficámos a saber que provavelmente está a um ângulo de 30 graus com o plano da nossa galáxia, mas não é surpreendente. Na verdade, das simulações numéricas feitas pelos astrónomos, simulações numéricas que têm em consideração a colisão de galáxias, mostram que, de facto, o que é típico encontrar é um disco da galáxia que resulta da fusão de duas galáxias, por exemplo, esteja numa direção que é distinta da direção do disco de acressão do buraco negro. Portanto, o eixo de rotação da galáxia e o eixo de rotação do buraco negro não têm de estar alinhados um com o outro, é o que se verifica aqui também. O disco roda em torno do buraco negro, independentemente do buraco negro também ter uma rotação. Caso tenhamos o buraco negro mais simples de todos, o buraco negro de Schwarzschild, que é uma solução estática, que não roda, mas na mesma tem um disco de acressão que roda. Basicamente, é esse movimento da matéria que, quando cai no buraco negro, roda muito rapidamente. Se o próprio buraco negro tiver também uma rotação, também vai influenciar nessa rotação do disco. Temos efeitos exóticos relativistas, o frame dragon arrasta os observadores. O próprio espaço-tempo é arrastado, de modo que, sem dúvida, caso o buraco negro esteja ou tenha uma rotação muito rápida, também vai influenciar a queda dessa matéria. Eu não tenho a certeza que com esta imagem seja possível estudar o campo magnético que se gera à volta de um buraco negro em rotação. Ou seja, nós temos com certeza que ser capazes de observar jatos, justamente, que possam existir na direção do eixo, ou numa direção paralela ao eixo da matéria que esteja à volta e que sejam promovidos por um campo magnético sobre a matéria. No fundo, será a matéria que vai ser a assinatura desses efeitos magnéticos. Nós, o buraco negro, não vemos. Por outro lado, será uma coisa muito interessante saber se existem coisas do estilo, até para nós, eventualmente, sermos capazes de determinar se os buracos negros são carregados ou não. Quando se compara essa imagem que foi obtida do buraco negro no centro da nossa galáxia, o Sagittário Estela, e quando se faz um confronto com aquele buraco negro que foi obtido em 2019, do M87, são imagens muito análogas, embora tratam-se de objetos bem distintos. O buraco negro M87 é de um buraco negro supermassivo, monstruoso. Ele tem 3.5 mil milhões de vezes a massa do nosso Sol. O nosso buraco negro, aquele Sagittário Estrela, tem apenas uma massa de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Isto é, o buraco negro do M87 é quase mil vezes maior em termos de dimensão, em termos de massa e realmente são dois objetos que refletem essa classe exótica de buracos negros supermassivos. Um deles é pequeno e o outro é muito, muito grande. O mais espantoso é que ambos têm exatamente a mesma forma. Isto é, são imagens de um buraco negro, precisamente pela razão que eu há bocado mencionei, que tem uma zona de uma sombra, o que reflete a parte interna do buraco negro, a luz não escapa e temos a parte à volta, a parte luminosa que retrata o disco de agressão. Um deles, o M87, sendo muito grande, tendo essa massa tão grande, de 3.5 mil milhões de vezes a massa do nosso Sol, embora rode muito rapidamente, é muito maior. Então, essa matéria, em termos relativos ao nosso buraco negro, demora muito mais tempo para dar uma volta completa, vários dias. O nosso, sendo muito mais pequeno, mil vezes mais pequeno, a matéria demora poucas horas ou minutos até, a dar uma volta completa. Temos sim matéria no disco de agressão que está a rodar próximo da velocidade da luz. Nós estamos aqui a falar de velocidades muito elevadas. Enquanto o M87 é muito maior, nós podemos observá-lo durante várias horas e a imagem é quase estática. Nós estamos a ver a mesma imagem durante várias horas. O nosso, como também está a rodar muito rapidamente, mas é muito mais pequeno, nós estamos a ver uma imagem ao longo de horas que está em movimento. É muito mais difícil ter uma imagem quando um objeto está em movimento do que quando está estático. Quando está em movimento, vê-se uma espécie de imagem que fica desfocada. E aqui é exatamente a mesma coisa. As observações referem-se a 2017, quando este objeto, o Sagittarius A, estrela, foi observado durante, se não me engano, cinco noites. Três delas, o alma juntou-se. Mas só numa delas é que a rede de telescópios internacional estava completa. Portanto, por isso é que os artigos focam-se especificamente no dia 7, que é quando as oito estações estavam disponíveis. A equipa focou-se só no dia 7 de abril, que é basicamente, tem oito horas, dez horas, de ponta a ponta, desde que se começou até que se acabou. Portanto, por isso é que se consegue também ver a variabilidade do objeto, neste caso. Porque, como é um buraco negro sobre o massivo mais pequeno do que, por exemplo, é um 87, tem períodos de variabilidade na ordem dos, entre oito minutos até uma hora. Portanto, se estamos a falar de observações até dez horas, então a coisa vai variar. O que é problemático e por isso é que atrasou tanto os resultados. Se é possível ter um vídeo destas fontes, destes buracos negros supermassivos? Potencialmente é possível. Temos é que ter mais estações que permitam uma melhor qualidade de imagem num momento, a cada momento, a cada intervalo de interesse. Portanto, o intervalo, por exemplo, na M87 pode ser um dia, portanto, faz uma observação e depois no dia a seguir tens outra, outra, outra. Sagitarizar, estrela. O que acontece é aí é que é preciso mesmo ter muitas estações e cada uma ser grande. E tens as tuas limitações, porque agora já temos dez estações hoje em dia, para fazer essa observação, nove, dez. Em vez das oito, sete, oito, basicamente, que havia antes. Portanto, isso já parece que não, mas já é uma ajuda bem importante e potencialmente poder-se-á fazer. Mas neste momento, é melhor não considerar que com os dados atuais é difícil fazer uma sequência de imagens. O que estas últimas descobertas ou avanços científicos nos trazem é a confiança que nós somos capazes, de facto, de observar coisas a uma escala extraordinariamente pequena, não é? A distâncias incríveis, não é? Aqui há aquela imagem de estarmos a ver um donut na Lua, não é? Que passou aqui, e que é bastante pictórica, não é? Dá-nos uma ideia clara do que é. Mas, por exemplo, quando se detectaram as ondas gravitacionais, estamos a determinar coisas da dimensão de um cabelo na estrela mais próxima, o que é uma coisa inacreditável, não é? Que é dez a menos vinte e um. E, portanto, isto significa que nós progressivamente vamos conseguir ter a precisão para depois poder relacionar efeitos complementares como rotações de buracos negros, eventualmente a sua carga, com efeitos magnéticos que se verifiquem através de jatos da matéria dos discos de acressão. O Event Horizon Telescope tem vantagem que realmente é ter imagens de buracos negros supermassivos, ok? Nós sabemos que eles existem, sabemos onde é que estão, ok? E é com esse telescópio, com essa rede de vários telescópios, não é só uma, não é? Tem uma dimensão gigantesca, quase o tamanho da Terra, está com vários associados, que nós podemos ver as imagens, não é? Dos buracos negros que existem, também, de modo que são coisas que nós já sabemos, sabe-se localizá-los, os mais ativos, que são os quasares, ou então o AGN, nós sabemos onde que eles estão, e então, basicamente, é só mesmo um trabalho, um trabalho de apontar essa rede do Event Horizon Telescope para o objeto que forma a imagem. Quando nós associamos o Event Horizon Telescope com outras missões, tipo o LISA, ou mesmo também com coisas, também, tipo o Atena, mais no futuro, que vai ser uma nave espacial que mede raios-x e raios-gamma, nós podemos fazer aqui um trabalho de vários telescópios, não é? Chama-se os mensageiros, os multimensageiros, porque recebemos várias informações de várias fontes, não é? Pode ser através de uma onda gravissional, ou então mesmo através de raios-x ou raios-gamma, e de modo que talvez não haja, não sei se nós podemos, por exemplo, detectar a colisão de dois buracos negros, o que pode ser possível, agora estou só a especular, o LISA pode prever a colisão de dois buracos negros supermassivos, porque vê no espaço onde vem as ondas, pode dizer o Atena, que é a tal nave espacial de raios-x, ou mesmo os próprios telescópios aqui na Terra, que vai haver um evento daqui a um certo tempo. O LISA tem esse poder, não é? Quem sabe se também não diz ao evento do Horizon Telescope em rede para apontar os três telescópios para aquela zona e ver uma imagem da colisão de dois buracos-tigres supermassivos. isso é que seria fascinante, não é? Esse jogo de multi-messenger é muito importante porque pode-se explorar aquele evento de várias maneiras, não só através da própria curvatura muito extrema do espaço e do tempo, que os buracos negros deformam, não é? O próprio espaço e do tempo, mas também através da própria radiação eletromagnética no raio de altas energias, raios gamma e raios-x. O James Webb Telescope foi lançado há pouco tempo, já está a funcionar, nós já podemos abrir imagens, não é? Mas vai estar em pleno funcionamento daqui a uns meses e uma das missões no primeiro ano de observação é assim sondar o buraco negro que existe no centro da nossa galáxia. Certamente, ele não vai obter a imagem que o Event Horizon Telescope obteve porque é muito pequeno, antes de mais nada, não tem essa... mas ele pode é sondar o centro da galáxia, ok? Ele pode penetrar, não é? Naquela bruma, para difusa, aquele novo erro que existe, não é? E consegue, sim, observar as órbitas das estrelas individuais. Isso é que vai ser muito importante também porque ele vai ter uma... ele vai ser muito sensível a essas órbitas, a esses movimentos e pode, pode traçar as órbitas com uma... para precisão nunca antes feito, não é? Mas, certamente, e será curioso novamente ver quais são as órbitas desses movimentos vistos pelo James Webb, inferir a massa, a massa do objeto compacto que existe ali no centro, que dá origem àquelas órbitas e ver se realmente bate certo com as previsões feitas pela equipa do Reiner Gensel e a Andrea Gass, que foram as duas pessoas que fizeram a mesma coisa e tiveram o Nobel da Física em 2020. E também pela massa inferida pelas dimensões angulares da imagem que foi obtida do Event Horizon Telescope. A nossa galáxia nós conseguimos vê-la como ela é atualmente, enquanto que as galáxias distantes se calhar são fases passadas, não é? O que nós estamos a ver são fases passadas, não é? Atualmente elas entretanto evoluíram. Portanto, conseguimos construir um bocadinho uma história e muitas dessas galáxias distantes se calhar são semelhantes ao que a Via Láctea foi no passado. Portanto, conhecer como é que aquela região da galáxia está hoje pode nos ajudar nas teorias de evolução a perceber também e a ligar a várias das galáxias distantes que nós observamos e que algumas podem representar o passado da Via Láctea. E no IA também há várias pessoas que estão, vários investigadores que estão interessados em desenvolver diagnósticos para detectar galáxias com estes buracos negros supermassivos e portanto este trabalho pode ajudar também a abrir algumas guias dar ideias para como é que pode ser feita essa detecção o que é que nós podemos procurar o que é que é mais razoável diferentes galáxias que tenham este constituinte. Estes estudos são importantes em relação àquilo que se faz no Instituto de Astrofísica principalmente no grupo de Cosmologia porque nós estamos a olhar para a gravitação em situações extremas portanto os buracos negros são exatamente o ícone onde a gravidade se torna extrema e isso irá permitir-nos testar a relatividade geral de Einstein ou por outro lado como a relatividade geral de Einstein tem sido verificada até vários níveis e estas observações do Event Horizon Telescope mostraram que a relatividade geral é a atividade de gravitação até o momento que funciona perfeitamente então continuar a colocar limites à relatividade geral permitindo-nos já também descartar alguns modelos que tendem a estender a relatividade geral de Einstein e há razões para nós tentarmos estender a relatividade geral porque nós ainda não compreendemos porque é que o universo está a acelerar o que é que é a natureza desta aceleração do universo se é uma energia escura se é modificações da gravidade então há necessidade de procurar atividades que estendem a relatividade geral de Einstein e estes ambientes permitirem-nos então tentar perceber se essas teorias que se foram propostas são válidas ou não e também seria muito interessante ver se nós temos teorias alternativas à própria teoria de Einstein que também prevê objetos desse tipo nós temos modelos alternativos que especulam ou então dão soluções de buracos negros um pouco mais exóticos alguns nem sequer tem a singularidade no centro nós temos objetos que são mais exóticos o que é importante nós também testarmos a própria natureza da gravidade nessas coberturas muito elevadas ok mas aquilo que nós estamos a ver da imagem é que está muito bem explicado pela própria teoria de Einstein para testar estas gravidades alternativas é preciso ter uma melhor resolução para vermos se há efeitos exóticos que não são previstos pela teoria de Einstein uma coisa também interessante é que o próprio Event Horizon Telescope também tiveram vários artigos que saíram em simultâneo no mesmo dia e o artigo sexto o sexto artigo não só explora a hipótese de aquele objeto ser um buraco negro pode ser outra coisa ainda mais exótica está bem e eles também estudam isso quais são as próprias assinaturas que esses objetos exóticos fornecem e eles de modo curioso também estudam a hipótese de o objeto ser um wormhole que é um túnel no espaço de tempo e isso sim vai dar assinaturas um bocado diferentes As observações do Event Horizon Telescope continuaram não foi só em 2017 houve em 2018 2021 e 2022 portanto o que se pode esperar nos próximos tempos é resultados também desses anos especialmente em 2021 e 2022 houve mais estações novamente o tempo também ajudou mais do que em 2018 o clima digo e potencialmente no futuro vai ser há um plano que é pôr um telescópio que neste momento está no chile polo em África para que esteja no mesmo fuso horário que outros telescópios na Europa e depois é enviar um telescópio para o espaço aí também vai dar muito mais detalhe mas aí esse plano ainda não é seguro quem sabe só vimos dois objetos em termos estatísticos é muito pouco quem sabe se não haverá uma imagem e mesmo com mais telescópios a funcionarem alguns no espaço nós vamos ter uma resolução muito melhor e seria fascinante que houvesse uma imagem ou outra que tivesse alguma assinatura estranha ok isso é que seria espantoso um